Tá tudo bem Tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem Bem, bem, bem Bom dia, vizinhos e vizinhas Como é que vocês estão? Pois é, eu tô na chuva Mais um dia de chuva aqui E como hoje tá chovendo bastante Eu vou fazer algumas coisas Pra me interter e interter vocês Vou levar vocês pro supermercado da França Mostrar os preços Que aqui na França os preços são mais caros Do que na Holanda E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu limpo o banheiro Da minha caravana Já que a gente não tem nada pra fazer Tá chovendo Eu vou mostrar como é que a gente limpa esse banheiro Vamos lá Eu vou limpar hoje a minha caravana Olha só, tá tudo espalhado Não rola, né? Já que a gente não tem nada pra fazer Agora de manhã Eu vou dar uma limpadinha aqui Meu marido gosta de pendurar as coisas Pendurou isso hoje aí Não sei pra quê Mas tá Vamos primeiro arrumar essa cama Né? Bem direitinho Como se deve ser E depois Bem aqui, ó A gente, ó Saiu dali Aqui é o banheiro Varrer aqui dentro Que tá sujo também Aqui é o banheiro Que nós vamos limpar E vou mostrar pra vocês Como é que eu tiro O xixi daqui, né? Que aqui a gente faz xuxi E... Mostrar isso tudo Limpar isso aqui também Limpar esse espelho, ó Tá sujo, ó Tá? E... Essas coisas aqui, né? Mas vamos arrumar logo essa cama Música Música Vou mostrar aqui Como é que a gente faz o xixi Bem... É que, né? Normal Banheiro normal É... Você abre aqui Ó... Aqui tá fechado Tá? Tá aqui, ó Open Close, né? Fecha e abre Na hora que você está fazendo o xixi Você vai lá e abre Ó, vai abrir, ó Ó, abriu Vocês estão vendo? Abriu Quando abre aqui Cai num recipiente lá embaixo Ó, fechei, ó Fechei Abri Pois é Aí quando você urina aqui Isso não é bosta, tá? Porque não pode cagar aqui dentro Você... Nesse rodôzinho aqui Tem um... Um botijão lá fora Com um resíduo de água especial, né? Que a gente mistura E aí a gente roda aqui, ó E por essa coisinha aqui Sai a água Ó Ó E aí limpa isso aqui Eu vou limpar isso aqui também E aí cai a água lá embaixo, ó Tá? Aí eu vou fechar, ó Prestei só Ó Fechei Tá fechado agora E aqui Vou explicar pra vocês Aqui, essa torneirinha aqui, ó Também tem um recipiente Que eu vou mostrar já já lá fora Pra vocês Onde que tá todos esses recipientes Com a água que a gente usa aqui, ó Tá vendo? Água normal mesmo A gente usa aqui É... Vou limpar isso aqui, né? Porque os meninos sujam bastante A gente escova o dente aqui Quando a gente tá com preguiça De ir lá na... Na pia do acampamento A gente usa isso aqui Até porque a gente tá um pouco longe do banheiro Então... Do acampamento Então a gente tem que usar aqui Mas vamos lá mostrar Os recipientes, ó Eu saio aqui Ih, tá chovendo, ó Chovendo Vamos lá Da torneira Da torneira É essa aqui, ó Da torneira, ó Tá até... Eu acho que já tá até quase seco, ó Esse botijão aí, ó Tá quase seco, ó Tá vendo, ó Esse aí é da torneira, ó Então tem esses dois cabos Uma é da bomba E o outro Sei lá de que é Mas esse daí é da torneira Até pedi pro meu marido encher Que aí é da torneira, né? Agora a gente vai aqui E eu vou mostrar pra vocês Aonde é que tá o recipiente Do banheiro Que é nessa janelinha aqui, ó Ó E aqui é o cabo da luz Ó Que é pra toda caravana Aqui, ó Tem que abrir Peraí Ó Pronto, abri E aqui Tá O recipiente Do xixi, ó Já já eu vou tirar Mas eu só não vou tirar Porque eu tô vendo Que meus filhos estão acordando Eles vão querer usar o banheiro Aí tira esse recipiente Que eu mostro já já pra vocês Essa água aqui, ó Ó Puxa isso aqui Isso aqui enche de água Acho que Dá até pra mostrar aqui Ó Tem água, né? Só que ela tem uma É uma água misturada Com Algo rosinha Que é pra fazer um cheirinho No banheiro Ó Tá vendo? Essa água aqui, ó Pode ver que ainda tá cheio Essa água aqui usa Pra fazer Descarregada Nesse recipiente aqui Então eu vou deixar Meus filhos acordarem Pra Eles usarem o banheiro E depois eu vou limpar Os meninos acabaram de usar o banheiro Então eu vou ver se tá fechado Porque se dá pra abrir lá embaixo Se aqui em cima tiver fechado E aí Eu vou levar vocês Eu vou mostrar pra vocês Onde eu jogo Então eu tenho que olhar aqui Conferir se tá fechado Tá fechado Agora Vou fechar aqui a porta Eu vou tirar lá Agora eu vou ter que levar lá Aqui tá cheio de mijo Tem que levar lá Só que eu tenho um carrinho Que eu posso levar Mas como não tem muito Não tá tão cheio Eu vou carregar assim mesmo Na mão Olha Já cheguei aqui E aqui é um banheiro especial Onde tem essa Torneirinha Pra quando eu abrir aqui, ó Eu vou abrir agora Tá cheio de mijo Tá cheio de mijo Tá cheio de mijo Lavar a mão, né, gente Queria ter mostrado mais Mas então Vocês viram a torneirinha Ali dá a descarga do mijo Que a gente coloca aqui dentro Só não Mostrei mais Porque apareceu uma pessoa aqui E ela tava precisando De limpar o dela também E aqui, ó Nesse daqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um especial, ó É pra Esse tipo de Caravana aí, ó Caravana não A gente chama de campa Esse daí Esse eu chamo especial Porque ele não Ele é outra forma Que eu nem sei Como é que é Tá aí, ó Ele tá se colocando ali Pra Pra descarregar O mijo Ah, Miki Mas por que que não dá Pra fazer cocô aqui? Mano, se entra bosta Aqui dentro Como é que a gente Vai limpar isso? Não rola Ó Por aqui A gente entra o mijo Lá do banheiro E por aqui Sai o mijo Então eu lavo isso aqui tudo Com aquela torneirinha E sai por ali Entendeu? Não pode Tento lavar isso Todos os dias Porque se ficar mijo Acumulado Fede Quando abre assim Um banheiro Pra fazer um próximo mijo Aí fede Então eu tento Lavar todos os dias Ontem não deu Porque eu enrolei Enrolei Não limpei E hoje eu já vi Que deu aquele cheirinho No banheiro Então Uma coisa Agora eu vou colocar de volta Só voltar aqui E Colocar Ó De volta Pronto Fechou Meu marido Tava limpando Eu disse Deixa que eu limpo Porque hoje Eu tô fazendo um vlog Aí ele deixou Miki Cadê os papéis Higiênico? Tá aqui Eu coloco aqui Porque assim gente Na Holanda Os banheiros A gente joga o papel Dentro do banheiro Porque esses papéis Higiênicos São desolúveis Eu não tento aqui Porque eu não vou carregar A peso Né? Então Pronto Aí o que eu faço aqui Eu jogo um pouquinho De água cheirosinha Tá? Pode ver que acumulou ali Porque eu não abri E aí Eu tenho um segredinho Aqui Ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui são Isso aqui de botar No banheiro E aí eu jogo aqui Que fica um cheirinho bom Nossa Isso aqui é tão cheiroso Mas é tão cheiroso Que dá vontade de comer Aí eu deixo um pouquinho Aí Dissolvendo E depois eu deixo cair lá embaixo Que aí fica um cheiro gostoso Aqui dentro Música 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 Olha o tanto de sujo Que tava aqui dentro Ainda tem que limpar isso aí Ó Ah Mirky Tu não tem vassoura? Tem um gente Mas o bonito aqui ó Tá ali Minha vassoura aqui ó Deixa eu molhar Né Manel? Sim E como tá Tu não vai usar o banheiro não E como tá chovendo É Ei Que que tu vai fazer nesse banheiro? Vê Tu vai ver o que? Banheiro Tu tá vendo o banheiro? Pois é Olha eu sei se tu usar viu Sim Manuel Tô de olho hein Ainda tô olhando Vaza Ah Tu não vai usar esse banheiro não Eu sei Vou só limpar aqui agora Só Aqui que tá um pouco sujo Ah eu tava mostrando minha vassoura Tá aqui ó Vassoura totalmente molhada Mais um ó Mais um ó Mais um que eu vou pegar Ei Pst Tu não vai usar esse banheiro não hein Banheiro Não? Não é nem pra escovar o dente hein Ah tá Já tá todo mundo acordado Tem que ir no banheiro do acampamento Esse aqui é só pra urgência e a noite Agora eu vou dar uma limpadinha nesse aqui Agora minha caravana Totalmente limpa E agora os meninos vão brincar aí Olha só Limpinha, limpinha, limpinha Tchan, tchan, tchan Ah Esse aqui é o lençol Os lençóis Da tenda dos meninos Olha só Que lindinha Limpinha E já tá cheirando Ó Já tá cheirando Ó Que eu coloquei mais água E tô deixando dissolver aí E Tá limpinha Caravana Caravana é brincar de casinha mesmo É brincar de casinha É tudo pequenininho É casinha Gente, eu tô falando pra vocês Eu acho que por isso que eu gosto Que quando era criança Eu não tinha uma casinha pra brincar Mas ter caravana é brincar de casinha mesmo É tudo neninho Tudo menininho Quem é Quem gosta de minimalismo Eu acho que Isso aqui seria o ideal Ideal Porque Você tem que se Se mexer aqui Ó Máquina de lavar pequenininha Fogão pequenininho Às vezes eu Eu faço a comida no chão Comida no chão Tem aquele fogão ali E tem um outro fogãozinho Que tá por aqui Tá chovendo novamente Tá aqui o outro fogãozinho E a gente tem que Colocar as coisas tudo Debaixo dessa tenda aqui agora Porque começou a chover De novo De novo E Agora eu vou tomar meu café da manhã E vou sair Eu vou sair Eu vou pro supermercado Passear no supermercado Porque Rola não Rola não Não tem nada pra fazer na chuva Vou ficar o que? Fazendo? Editando vídeo? Talvez Mas eu acho melhor Passear por aí Né? Bora Nós vamos pro supermercado Passear Mano Não tem nada pra fazer aqui Apesar de limpar Né? Só que eu não vou ficar Limpando a caravana O dia todo não Então Eu vou agora Passear com vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês O supermercado francês E eu já disse pro meu marido Você não vai comigo Porque quando eu vou com meu marido É corre, corre, corre Vamos, vamos Não sei que pressa Se a gente não tem nada pra fazer aqui É uma pressa Então eu disse Você vai ficar hoje aí Eu vou só Não vou levar nem menino Então vamos Fio, fio, menino bonito Fio, fio O que que tu demorou? Beijo Tchau, bebê Tchau Uma porrada Dessa bunda branca Gostei aí Supermercado Quer ir com a mãe? Sim Quer ir comigo? Sim No supermercado? Sim Eu vou demorar Por que não? Quer ir comigo? Sim Vem então Entra Entra Ok Eu vou falar pro papai Que tu vai comigo Tá bom? Me arrependi De não ter trazido Meu casaco Que agora eu tô com frio E chovendo, né? Não trouxe nem casaco Nem sobrinha 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 Negócio de contra chuva Eu, hein? Olha a rua como fica Quando não tem feira Quando tem feira E quando não tem feira E quando tem feira Nossa Tá chovendo muito Não dá pra mostrar nada pra vocês Nada Eu queria ter filmado Nas lojas Mas não deu certo Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei É... Eu comprei Essa pulseira Essa pulseira É pulseira de pedra Ó Tem uma aqui Que é Pulseiras É... Essa aqui é a chacra Aí depois eu explico Porque senão Vai ficar um vídeo muito grande Mas procurem O poder das pedras, tá? Procurem aí Eita, mana Que é isso? Essa chuva aí toda Não dá nem pra mim Ali no supermercado Tá chovendo muito E eu não vou sair nessa chuva, não Olha só Aqui é o preço do geng... Do... Desse negócio aqui Gengibre Que fala R$4,99 O quilo Maçã Maçã, maçã, maçã O quilo R$2,70 R$2,80, né? Peira R$2,80 também Aqui um abacaxi R$1,59 Bora ver os chips R$0,95 Esses chips aí, ó Bebidas, né? O povo gosta de beber Enchei a cara Ó, tem até de R$1,59 Isso aí, ó Vinho E aqui é mais barato Do que na Holanda Porque aqui é produzido Muito vinho, né? Aqui na França Demais Eu já vi esse vinho Aqui na Holanda Por R$6,00 E aqui é R$2,00 Bem mais barato Leite... Leite... R$0,82 Esses pães aqui, ó Esses pães quadradinhos aqui, ó Tipo de sanduíche R$0,95 Esse daqui, ó Que os meus filhos amam Que é aquele pãozinho de leite R$0,99 Até agora o preço tá batendo, tá? O preço ainda tá batendo Eu acho que carne e essas coisas Já é um pouco mais caro Agora os chocolates, olha Esse chocolate, ele é bio Bio neutral, né? E ele é R$2,75 Ah não Ele é R$1,10 Ele é R$1,10 Então os chocolates aqui são baratos Olha só os preços, ó R$1,11 R$0,79 R$0,99 Pra vocês verem que são baratos Muito baratos Olha esse chocolate com licor R$1,80 Esse aqui que eu gosto R$2,75 Ó, o MNES R$1,45 Ó, isso tudo aqui, ó Olha só Kit Kat R$2,55 Esse pacote aqui, ó Tá? Com R$1,80 Então Olha Esse aqui Tudo bem barato Então Ó, o Marshmallows R$0,93 Então pra engordar aqui é fácil Bem fácil Porque tudo é barato Voltei do supermercado Mas, ó Faz é tempo Tá, amiga? Faz é tempo É... Lavar roupa Por quê? Porque a gente Mulher Entende mais do que homem Em relação a roupa E a filho Eu disse Homem Leva uma roupa Esta De frio Não porque Pois é Aí os meninos Tem uma roupa De frio Que é uma calça longa E o moletom Tá encharcado de água Se molharam Olha Tudo molhar Aí eu vou colocar agora Pra lavar Aqui na minha máquina E vou jogar Na secadora Eu tenho que pagar Uma secadora Que tem aqui Uma secadora Pra secar essa roupa Porque eu não vou Secar uma roupa suja, né? Então eu vou colocar A roupa pra lavar agora E aí Joga lá Se tivesse me ouvido, né? Por que que os homens Nunca nos ouvem? Por quê? Olha só Ainda falta Bastante água Ainda E eu vou Buscar agora E vou mostrar Pra vocês Que também Não é peça, tá? Enquanto o homem Foi passear Por aí Batebeira Né? Mulher Fica em casa Lavando louça Lavando roupa Só que não Amiga Que eu não lavo louça Não Ele que lave Ora Só vou botar roupa Pra lavar Porque eu tô com É Como é que se diz? Eu estou Com pena Dos meus Filhotes Viu aí? Vai pegar Aqui, ó Um... ? Oi Miki, que tu tá muito relaxada Tô na amiga Aqui em acampamento Querer andar de Barbie Não rola, não rola Enquanto a minha roupa tá lavando ali Editando aqui um vídeo E depois só fazer a comida Vou fazer um cremaço aqui pra esse cabelo Tô precisando Vou fazer isso Fazer uma máscara capilar Pelo menos isso, né? Esse choro todo aí é por quê, hein? Só porque eu mandei lavar a louça Bora Bora lavar a louça Bora lavar a louça Olha Abençoados de Jesus Vaza Bora lavar a louça Ah é? Pede Pede pra brincar depois Ei Vaza, Thiago E alô, polícia Vaza E alô, polícia O que que tu tá chamando polícia? Pra quê? Polícia sou eu Delegada aqui dentro Vai, vai Não vai sair não? Alô Desse negócio aí Bora Vai lavar a louça Mãe Vai cair muito bem de trás Não quero saber Vocês vão lavar a louça e agora Tem dois braços? Sim Dois? Não Olha esse negócio Minha de não Não Olha Polícia Não sou nem Não Aqui ó Lavar Ok Lava e mama seca É, tu lava e ele seca Ok? Ok, como é o monocom? Agiliza logo, menino Agiliza, mulher Dois mil anos depois Está limpo, está limpo Está tudo limpinho, tudo seco Sim Deixa eu ver Ok, mamãe Esse não está tão seco não, Manel Parece a tua cara Agora? Agora está que nem a tua cara Agora está mais igual Olha a tua cara Já pega e você vai botar lá dentro Tira daí Vai colocar lá em cima O que é? Trime, ele forco Armando e Steiner Pode ser que a gente compre? Tu quer comprar? O que dinheiro? Não sei Não Espero teu pai chegar Que ele tem dinheiro Eu não vou dar um tostão Tu está me devendo, hein? Mas eu tenho a minha Tu está me devendo Ei Ei Tu lembra que tu comprou Eu te dei dinheiro Tu ainda não me deu Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Quero que? O meu dinheiro É o que tu está me devendo Vou te pedir Eu comprei algo para ti O que foi que eu comprei para ti? Pensa, pensa, pensa Ah, não Foi para o teu irmão Não sei Tá reclamando? Tá reclamando Porque ele disse que ele estava limpando tudo E só agora que eu estou filmando E que eu estou fazendo alguma coisa Ele tem apreço Pela Sequeza dele Porque se jogar uma água em cima dele Seria legal, né, Charlie? Vá, topiar o coelho Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tenho coragem, não Eita Eita Calma, cara Sou escrava não, coração Tenho a pele escura Mas não sou lelê não, viu? Cuidado, hein, rapaz O dia ainda está claro E isso fala que faz muita coisa, hein? Faz muita coisa E eu aqui, ó Tá? Cozinhando Né? Né, Charlie? Né, Charlie? Né, não? Diz que sim Né, não? Já Charlie? Me? Hã? Já É? Né, não? o que foi não sei não sei depois de comer decidi fazer uma caminhada né ficar só sentada também não dá certo não dá certo eu preciso fazer caminhada preciso preciso precisa sair do comodismo então faz uma caminhadinha aqui de três quilômetros é 3 quilômetros por aí e nada demais amiga nada demais mas em breve estamos indo para outro acampamento voltando voltando que tá me seguindo aqui viu que a gente passou três dias no acampamento dos sonhos meu que eu amo que foi a gente está voltando pra lá muito feliz muito feliz que é gringo que tu quer a filha a que tu quer a eu estou vendo o que é rapaz homem para reclamar pensa no homem que só reclama porque que os homens reclamam tanto me expliquem é só comigo ou é com vocês também o homem para reclamar olha as casinhas daqui são bonita a como eu falei no outro vídeo né pedras todas pedras eu tô achando bem bonita e pedras claras né agora eu acho que eu acho que eles quebram elas assim ó pra ficar lisinha né ó essas aqui já são pedras redondas essa aqui é uma igreja eu não queria morar aqui não gente fala sério ó será que alguém veio nessa igreja olha será acho que não e aí 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 Essa rua é muito movimentada E agora Nem parece Que é aquela rua que quase A gente não consegue atravessar De tão movimentada Até porque já são quase Nove horas da noite Então Não está tão mais Movimentada Até porque o povo está em casa Quase finalizando o vídeo Luzi Mandrade Minha seguidora Disse Miki Como assim? Parece que o tempo demora a escurecer aí Sim, sim, sim Agora são nove e meia da noite Nove e meia da noite E está ainda bem claro Parece que não Gente Parece que está escurecendo Mas não É que não dá para mostrar para vocês Mas está bem claro ainda Acho que dá para vocês verem aqui na frente Está bem iluminado No verão aqui na Europa Eu posso dizer Vou falar dos países que eu sei Espanha Portugal Holanda E aqui na França Que eu estou na França agora Pode ver São nove e meia da noite E está claro E vai escurecer lá para as Dez horas Dez e quinze Escurecer mesmo Ficar bem escuro No verão Tá? Que aí a gente tem um dia bem longo Então no verão As coisas aqui demoram a escurecer Já no inverno Aí Quatro horas Quatro e meia Se estiver nublado Quatro horas, amiga Já está tudo escuro No inverno No verão A gente tem os dias Bem longos Ainda bem Porque assim Compensa, né? Os dias De frio Que a gente passa intocado Dentro de casa E no verão A gente passa muito tempo assim Afora Graças a Deus Obrigada a todas Pelos likes E os comentários Se você quer que Eu mande um recadinho Para você Deixa a tua pergunta Aqui embaixo Obrigada, tá? Até o próximo vlog Segue vocês Se quiser assistir Toda essa jornada Das minhas férias Assiste A playlist Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON